Estamos aqui com a nossa querida Daphne Bozaski, atriz, que representou a Benê na Malhação e esteve presente aqui no encontro, passando um pouco da experiência de como foi a personagem. A gente sempre fica tentando entender como o paciente ou o indivíduo com autismo pensa ou se sente e nada melhor do que uma atriz que interpretou esse personagem para tentar falar um pouco para a gente. A gente já teve pacientes com autismo falando sobre eles mesmos, como eles se sentem, como eles veem essas diferenças, mas ter uma pessoa não autista, que não tem essas características, também entrar nesse mundo é muito interessante. Então agradeço muito, imensamente a sua presença aqui. É uma honra ter você aqui, o mundo do autismo realmente se encantou com todo o seu trabalho e você se dedica tanto a continuar isso, a mostrar que você se doa pela sociedade dessa forma. Então gostaria de agradecer em nome de todos os autistas e todos os mundos, todos os familiares, todos os terapeutas, todos os médicos. E muito obrigado. Bom, eu que agradeço, porque eu acho que a oportunidade de ainda estar propagando essa mensagem, de poder falar um pouquinho como foi essa vivência totalmente intensa para mim que foi fazer a BN. Eu acho que estar aqui hoje, esse feedback de cada pai, de cada autista que veio falar, o quanto se identificou ou que já passou por isso, para mim é incrível, porque você faz o trabalho, você está ali na televisão, você não está que nem no teatro que você tem a resposta do público na hora. Então, agora aqui você está ouvindo a repercussão do seu trabalho. Então, é muito importante porque o objetivo foi alcançado, porque a arte só existe se tem um espectador e ouve a troca. Então, obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Eu estou muito feliz. A primeira coisa que eu pensei foi, gente, como é que eu vou falar? Eles que têm que falar para mim, vocês que conhecem mais do que eu. Para mim foi, quando eu conheci a Roberta do Instituto Priority, foi que me abriu uma grande oportunidade para entender um pouquinho melhor do que se passava na cabeça, no dia a dia de cada adolescente, que é a idade que a BN vivia na novela. Então, eu fui lendo muitas coisas, conversei com a Roberta, falaram, Roberta, isso acontece? Isso não acontece? Mas é assim. Porque, aos poucos, eu fui tentando entender um pouco como que é para cada um. Porque, na verdade, é para cada pessoa, para cada autista de uma maneira. Se eu tivesse autismo hoje, eu seria de um jeito, você seria de outro, apesar de a gente estar no mesmo espectro. Então, como que seria para a Daphne se eu tivesse autismo? O que eu daria mais, um grauzinho a mais? O que eu tiraria, talvez, a descontração? Não, eu tiro um pouquinho disso, mas coloco mais no foco de fazer tal coisa. Então, fui tentando descobrir em mim o que eu poderia emprestar para a BN. O texto trazia muita coisa. Então, eu fui pesquisando características, que são as características dos autistas. Eles são muito pontuais, eles são extremamente sinceros. Então, certas coisas eu ia tentando me guiar para ir construindo. Mas eu acho que é muito... Eu não sei, assim. Eu acho que é um processo totalmente de você se entregar, de você se doar, de você observar, de você pesquisar, ler, ler livros. Você vai pegando um pouquinho de cada coisa, né? Eu acho que não tem como você... Ah, é isso. Vi esse personagem e é isso. Eu vou fazer isso porque o autista é assim. Não tem como você copiar. Não tem uma fórmula. Então, eu até tentei não ver nada de personagem. Ah, tinha uma atriz da Globo que fez uma autista. Não vi. Ah, tem uma série que tem um autista que é super famoso. Falei, não vou ver. Eu não quero ver nada porque eu não... Já foi feito isso. E aí eu vou querer pegar uma coisa... Vai ser mais forte do que eu. Então, quanto menos eu soubesse, é melhor. Porque a Benê também está se descobrindo. Ela ia se descobrir na novela. Então, vamos juntos. Vamos aos pouquinhos, né? Deixa o texto trazer, deixa a cena. Então, eu li muito. Eu pesquisei imagens, desde imagens clássicas de autismo. Há imagens assim, pessoas que gostam de ficar sozinhas. Eu tentei trazer ao máximo características da Daphne e buscando aos pouquinhos como seria na Benê e fazendo de verdade. Porque eu acho que você tem que vestir o personagem. A partir do momento que eu chegava lá, eu era a Benê. Eu já pensava como a Benê, já olhava as coisas. Eu colocava a roupa e fazia a Benê. Acreditava que a Benê existia. Não era... Ai, estou representando. Não, ela existia lá. É meio louco, né? Porque nós atores, a gente vive esses dois mundos. Você precisa desligar. Vai, vou para casa e vou viver a Daphne. E vou viver a Benê. E eu vivi muito mais a Benê do que a Daphne. Então, foi uma experiência muito enriquecedora, porque realmente eu acho que eu mergulhei nesse assunto e me vi como se eu fosse uma autista. Caramba, como seria todas as dificuldades ou todo o processo como... Você acaba se doando. Não tem como você não se colocar no lugar, né? Acho que isso é o rico dessa profissão. Você se doa muito. É, eu acho muito interessante isso, né? A gente não tem essa sensibilidade do artista, né? Do ator, da atriz. É algo magnífico, né? Como às vezes vocês se penetram, né? Isso me lembra a história do Dustin Hoffman, quando foi estudar para fazer o Rayman. Ele entra na casa de um paciente específico, de uma pessoa específica, porque aquele personagem tinha que ser igual àquele paciente. Ele passa meses convivendo com aquilo e aí ele passa a se transformar naquele personagem, né? Então, assim, para a gente é muito interessante isso. A pergunta que vem disso é... Como é sentir, né? Como é você ter uma mente típica, mais típica, né? E você sentir o mundo do autismo, né? Você sentir o que é as pessoas olhando para um autismo, né? Como é você ver a resposta das pessoas? Porque foi criado, naquelas cenas, um ambiente muito real de como seria a vida de uma pessoa. E você vestiu aquela personagem de uma forma, assim... A gente sentia na televisão, quando a gente estava assistindo, eu lembro, Daphne, a minha mãe eu vejo raramente, ela não vê malhação. E minha mãe se apaixonou por a personagem. Ela vinha me contar do sofrimento. E quando ela me falava de autismo, parecia que ela conhecia de autismo, parecia que minha mãe tinha estudado autismo. E ela nunca tinha estudado autismo. Porque você estava sentindo, você estava sofrendo. A gente sentia que os grandes paradigmas da vida que um paciente com autismo sofre, você sofreu realmente. Você passou esse sofrimento. Então, eu queria que você falasse um pouco, como é que foi esse sofrimento, né? Que as famílias... Como é que foi sofrer aquilo que os pacientes sofrem? Depois, vencer aquilo que um paciente vence? Porque a gente viu também várias vitórias, né? Eu acho que foi bem difícil, assim. Na verdade, eu vi que não é fácil. Eu acho que, às vezes, pro autista não é fácil, mas pros pais é muito mais difícil. Porque você vê que seu filho está numa sociedade que não entende, que não compreende. E você não é autista, né? Então, você vê seu filho sendo incompreendido e você também quer tentar fazer o máximo. Mas ele vai ter que se desenvolver. Ele vai ter que passar pela experiência e não tem muito o que fazer, né? Tem, na verdade, tem, né? Na verdade, você tem colocado em terapias, você tem que estimular ao máximo. Ver as suas qualidades e mostrar que ele é bom no que ele é bom, né? Tipo... Eu entendi o que você quisesse. Não tem o que fazer, porque, às vezes, o pai quer que aquilo acabe, né? E não vai acabar. Você tem que estimular a melhora. Mas o que me tocava é, tipo... Às vezes, eu tinha tantos problemas na minha vida que eu falava, gente, isso não é nada. Não é nada, não é nada. Porque imagina essa menina, essa Benê com autismo, nessa escola. Eu não sofri isso que ela sofreu. Todo mundo sofreu um bullying? Pode ter sofrido. Mas tem um grau de maldade em certas coisas que vivem pela ingenuidade do autista. Eles são muito ingênuos, muito honestos. Eles não têm malícia. Isso é muito perigoso. A gente vive num mundo totalmente malicioso, cheio de entranhas, labirintos. E eles não lidam com isso. Para eles, o que é certo é certo. O que é errado é errado. Não tem meio termo. Então, eu falava, gente, como que vai ser para a Benê? Depois, ela sair dessa escola, ela não ter amigos. Como é que ela vai conseguir ter amigos? Eu vivia isso, né? Imagina ela ali sozinha. Claro, ninguém entendia o universo dela. Depois, teve as amigas que foram entendendo. Ela também foi entendendo como lidar. Até que ponto ela conseguia ceder a certas coisas ou não. Então, eu acho que... Eu fiquei vendo que a vida de quem tem o autismo... São muitas batalhas. São muitas coisas que eles têm que lidar e têm que passar. E para quem não é autista, isso é muito mais fácil. A gente não tem isso para dar um passo, para falar com alguém. Então, antes disso, ele já tem várias coisas, vários obstáculos antes. Então, eu acho muito complicado. E daí, quando você vê a personagem se desenvolvendo e batalhando, e os adolescentes que eu conheci, de quando eu conheci para hoje, eles já vêm, já te abraçam, já falam, Ah, eu te sigo, eu já vi isso. Não, eu continuo na faculdade. Você vê eles se desenvolvendo e você fala, Gente, é isso. É como qualquer pessoa. Basta a força de vontade, você vai. E eles são muito determinados. Eu até falei agora há pouco, numa entrevista, eu falei, eles são muito mais evoluídos do que a gente. Porque eles são muito inteligentes. Quando eles focam numa coisa que eles gostam, eles fazem bem. A gente faz, vai, quer, faz meio termo. Eles não têm, eles são muito bons no que eles fazem. Então, a gente tem que se orgulhar e querer ser igual, né? E aprender com eles. E isso foi muito legal quando eu vi a Benê tocando piano. Então, ela era ótima, ela fazia bem. Queria melhorar. E isso, pô, o ser humano quer sempre melhorar, né? Só que às vezes fica perdido, se frustra, entra depressão. Mas eles não, eles são focados. Eles, quando vão, eles são os melhores. Assim, eu acho que o processo de... Quando eles... Como eu posso dizer? Cada obstáculo que eles passam e... Quando eles passam, eles ganham muito, né? Então, isso era muito legal de ver. Que tem uma dificuldade grande. Mas quando eles passam disso, a vitória é enorme. É, isso é muito legal. Maravilhoso sentir isso, né? Isso, a gente começa a discutir um pouco de um paradigma filosófico do que é o sofrimento. E a gente... Às vezes as pessoas discutem mesmo, assim, como que algumas pessoas, ou nós, que eu também tenho essa visão, assim, consegue ver qualidades em um transtorno, em uma dificuldade. Eu tenho muito isso de ver, assim, admirar. Eu acho que todo ser humano tem aquilo que aprender e aquilo que ensinar. E você fala assim, como uma pessoa ingênua, mas que é capaz de fazer muitas coisas, sofre num mundo com tantas dificuldades. A gente também tem doença. A gente também tem dificuldades. E a gente também tem que parecer um pouco mais... Teríamos que ter mais alguns sintomas autísticos para sofrer menos ou para fazer menos mal ao próximo. Então, é muito interessante. Gostei muito da sua visão. Eu fiquei sabendo de bastidores que existe uma hipótese, né? Que não me torna, se você não puder falar nada, não tem problema, assim. De esse personagem aí, de repente, né? Começar a aparecer de novo em novos estágios da vida. Seria maravilhoso, né? Seria algo maravilhoso. Existe realmente essa ideia? Existe, existe. A gente ganhou o Emmy, né? De melhor série internacional. E é um prêmio de televisão. É o melhor prêmio que a gente poderia ganhar. E isso, contudo, já tinha uma vontade de fazer algo a mais, né? Depois dessa malhação. Que foi uma malhação que abordou vários temas importantes e fundamentais. Ainda mais para os jovens, né? De identificação, né? Dos jovens se identificarem com o que eles estão vendo de verdade, né? Não ser algo que eles falam. Não, nada a ver. Eu não passo por isso, né? Então, acho que tanto autistas quanto não autistas se identificaram com a Benê. E isso foi incrível. Foi o mais legal. E aí, veio essa ideia de fazer uma série. Ela se reencontrando alguns anos depois. Então, agora, ela não teria mais 15, 16. Seria 24, 25. E como vai ser isso? Eu também não sei. Eu estou super curiosa. A gente começou a receber os textos agora. Eu só li o primeiro capítulo. E vai ser uma série para o Globoplay. Então, não vai passar na televisão. Então, é onde também pode aprofundar mais os temas. Porque acaba que na televisão aberta, pelo horário, tem certas coisas que não dá muito para passar, né? Em certos temas, não dá para fazer muito... Enfim, em certos temas, eles dão uma pincelada. Tem um cuidado. Aí, agora, na série, vai poder aprofundar mais o que é legal. O que vai poder trazer. Como que a Benê vai estar? Depois de ter namorado o Guto, fora da casa da mãe. O que ela vai fazer? Como que vai ser? Qual que é o próximo passo, né? Então, eu estou muito, assim, com curiosidade e também apreensiva de falar, gente, o que que a gente vai falar? Porque uma coisa agora foi, né? Passou, você fala, ai, passou, já fiz, né? Mas agora vem mais um desafio. Porque como que é um autista nesse outro momento? Saiu da adolescência, escola, pais. Agora vai falar dele na sociedade mesmo. No dia a dia, no momento que ele vai se ver como um indivíduo adulto, né? Como que é? Então, eu estou muito curiosa e querendo muito começar. Porque eu acho que vai ser um desafio muito grande. E eu acho que vai ser muito importante também para todo mundo que viu a Malhação e que acompanhou poder ver agora esse outro momento. Para onde que ela vai? Quais são as novas conquistas e os novos desafios? A gente poder falar um pouquinho mais, eu acho que vai ser bom. E estou muito ansiosa. Magnífico, né? Eu acho que nós estamos vivendo um século um pouco diferente, né? A gente, o século passado foi um século em que a tecnologia chegou, assim, em algo nunca antes imaginado, por caminhos diferentes. A gente imaginava até um futuro diferente. Esse futuro está algo bonito, né? A gente tem acesso a tudo, a todos. E a gente está vivendo um século agora da arte. Eu acho que o ser humano está começando a entender que não adianta só ter a sabedoria e o conhecimento de tudo e acesso a tudo. A gente tem que ter a sensibilidade, a gente tem que ter delicadeza, a gente ensina o outro pelo amor. Então, assim, eu valorizo essa profissão do artista, porque ele ensina tanto. Se ele souber usar essa arte para mudar o mundo, ele muda o mundo. Ele se desgasta. Realmente é um processo muito difícil, mas é muito bom. Então, eu desejo, assim, uma imensa sorte, assim, para esse trabalho, porque esse trabalho mudou mesmo o paradigma, tá? Eu acompanhei isso. Grande parte do que você está vendo aqui, que parece assim, não, isso são cientistas, não sei o quê, mas o movimento vem do artista. O artista, ele entra no coração da pessoa, ele arromba a porta, ele abre o coração das pessoas, e aí a gente joga as informações técnicas que a gente precisa, entendeu? Então, assim, o seu trabalho e de todos os outros artistas que se embrenharam, do Rafael Canedo, da Bruna, da Alessandra agora, de todos os outros artistas que entraram nesse mundo do espectro do autismo, né? Eu acho que é muito importante, tá? Mas eu queria fazer uma última pergunta, né? A Daphne virou mamãe recentemente, eu acho que até por isso você, quando foi falar do autismo, você de repente pegou, pô, e para os pais? Você até falou um pouco dos pais, né? Porque agora você está sentindo na pele o que é isso, né? Como é que está essa história da sua maternagem, da sua maternidade? Eu conheci o seu esposo, né? O seu marido e um rapaz realmente magnífico, sensível, que tem essa ideia também, toca música, né? Ele é músico, né? Gostei muito dele. Como é que vocês estão nessa empreitada? Olha, a gente está se descobrindo também, né? Aí vem uma outra fase, acho que a gente... Aí agora eu olho realmente com esse lado de falar, meu Deus, e aí? Porque você tem uma pessoa que depende de você e ela vai ter as dificuldades dela e você vai estar ali, tipo, tentando fazer o máximo, tipo, calma, vai por aqui, vai por ali. Você vai errar, você vai dar o seu melhor e às vezes não vai ser o suficiente, você não vai poder se cobrar tanto também. Então, é dia a dia você está aprendendo a lidar com um ser que veio de você, mas é totalmente novo e é totalmente diferente de você. Ele tem a personalidade dele, as coisas dele. Você veio de você, do seu marido que você conhece, mas ele é outra coisa. É outro momento. Então, eu acho que além de tudo vai ser agora uma volta ao trabalho. É um momento diferente. A gente está tentando se assegurar para deixar ele muito bem estruturado. Quando eu não estiver, estar com o meu marido, sempre estar com um dos dois. Mas eu acho importante também você voltar a trabalhar, porque você está vivendo essa... Eu fiquei seis meses, né? Vivendo só essa vida, mãe, 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 mãe. Mas chega o momento que você também tem que voltar para a sua vida, até para você conseguir passar para o seu filho mais coisas. Senão, você fica numa relação ali muito dependente um do outro. E acho que isso não é bom. Você tem que criar para o mundo, criar para as dificuldades que vão vir. E voltar para a sua vida também. Você não pode se esquecer. Você sempre tem que lembrar da sua vida, porque você também tem as suas dificuldades que você tem que lidar. É um momento bem difícil, não é fácil. E a gente está tentando agora entender esse ser humano, como que ele é, fazendo o melhor. Eu acho que qualquer... Como pai, né? Você quer o melhor para o seu filho. E você vê ele passando qualquer dificuldade, você quer melhorar, você quer fazer de tudo. A gente briga com o mundo. Às vezes você está andando de carrinho, a pessoa vem e não quer sair. E você fala, pô, mãe, mas eu estou com um bebê aqui. Então, eu fico imaginando. Imagina você tendo um filho autista que tem umas dificuldades e as pessoas não compreendendo. Deve ser muito delicado. Você tem que ter muita estrutura e brigar e botar o peito e juntar pessoas. Eu acho que quanto mais você juntar as pessoas para falar dos assuntos, vai abrir a cabeça das pessoas. As pessoas, aos poucos, eu acredito, por mais que tudo esteja tão difícil, as pessoas malucas, mas eu acredito que, aos poucos, vai voltar a olhar um para o outro. Porque chega um momento que vai virar uma guerra. Cada um pensando uma coisa, cada um debatendo uma coisa. Mas vai voltar para o momento que dá empatia, de ajudar o outro. Tem que ser. Não dá para... Acho que o mundo, uma hora, vai voltar para essas raízes um pouco, porque precisa. Acho que independente de quem é, você tem que estar olhando para o outro e querendo um mundo melhor. E não adianta fazer só para você. Acho que quando você vira pai e mãe, você vê que não é só mais a sua vida. Então, você começa a ver que tudo está ligado. Que a educação do seu filho vai mudar quem ele é. Então, você começa a pensar no mundo todo. Você não pensa mais na sua vida, a vida, a indivíduo. Você começa a pensar no mundo inteiro. E acho que é isso que falta um pouco nas pessoas a olharem para o mundo todo. Muito bem. E os artistas são muito importantes para transmitir essas mensagens. Então, gostaria de agradecer a Daphne, essa pessoa maravilhosa que você é. Continua sendo assim. Eu agradeço muito ter vocês aqui com a gente. Poder passar a sua experiência de vida, experiência do teu trabalho. Obrigado por entrar nesse mundo que não te pertencia e que você abraçou com tanto carinho, com tanto amor. As pessoas... Eu queria agradecer em nome de toda a família do autismo. Pode ser que eu não represente todo mundo, mas que eu possa representar as pessoas e poder te dar esse abraço, porque eu tenho certeza que todo mundo sente esse mesmo carinho por você. Ter visto você na caminhada, junto, gritando, chorando, com todo mundo, foi lindo aquilo e muito obrigado, viu? Obrigado. 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 Obrigado.